O que você está ouvindo aí, filho? Acho que você não vai gostar E por que não? Eu gosto da música da nova geração Só eu, eu e ela Nós dois aqui brisando, fumando e bebendo Bebendo e fumando e fumando Fumando e bebendo Bebendo e fumando É o quê?